Olá, tudo bem? Meu nome é Celina Bredman e eu sou especialista em brigadeiros gourmet. E hoje eu vou ensinar pra vocês um muito especial. Mas antes de começar, gente, eu queria convidar vocês pra curtir a nossa página no Facebook Celina Brigadeiros, Arara Coffee More ou no Instagram. Celina Brigadeiro, Arara Coffee More e também pode ser o meu também, Celina Bredman, ok? E aí, a partir da semana que vem, a gente vai ter outros vídeos também e a gente vai dar dicas pra vocês. Então a gente vai ter convidados, vai ter muita coisa chegando, gente. Mas eu preciso que vocês curtam e dêem a sua opinião. O que tá faltando, se tá bom, se não tá. Por exemplo, hoje a gente vai também dar o ponto do brigadeiro. Que muita gente tá me ligando e falando Celina, eu quero saber o ponto, eu quero ver o final, você não tá mostrando direitinho. E eu quero passar direitinho pra você. Porque também eu tô recebendo ligações e, gente, eu tô muito feliz de pessoas falando Celina, eu fiz o brigadeiro e deu certo. Principalmente de tapioca, eu tô adorando, eu tô fazendo pra minha família. Então isso também, gente, vocês podem aprender e até ganhar um dinheirinho extra. É uma ajuda que eu tô dando pra vocês. Aproveitem, não deixem de assistir e curtir, tá bom? Então tá bom, então vamos começar. Essa é a Eglin, ela tá ajudando a gente. Né, Eglin? E ela vai ficar me auxiliando aqui, tá bom, gente? Então vamos lá. Mulher de manteiga. Eu coloco tudo assim, frio, mexo antes de ir pro fogo. Já é costume, tá? Pra mim é melhor. Então aqui vai uma lata inteira de leite condensado. Moça! E uma lata de creme de leite. Gente, isso fica muito bom. E eu tenho o costume de, antes de mais nada, mexer o creme de leite sempre, sempre antes de ir pro fogo com leite condensado. Porque, gente, você não faz ideia da diferença que dá. Muita diferença, muita diferença. Ele fica tão cremoso, tão soltinho, irresistível. Gente, você pode também fazer o brigadeiro de colher. Eu trouxe alguns aqui pra vocês, depois eu vou mostrar pra vocês. E nas outras receitas também posso ensinar a vocês como que faz. Vocês vão pedindo aí o que vocês querem aprender, tá? E aí, gente, você vai colocar três gemas de ovos. Três, somente três. Tá vendo a bagunça que faz? Mas é uma delícia. E olha o cheirinho que tá saindo daqui. Já tá com cheiro de... Eu falei pra vocês que o brigadeiro de hoje é de creme brûlée? Oh my God, comecei o vídeo sem falar, mas é de creme brûlée. Então, vocês vão aprendendo. Cada dia, vocês vão aprendendo um brigadeirinho diferente, tá, gente? Pera aí um pouquinho. Eu vou só lavar minha mão aqui um ratinho, porque você sabe. E... Voltei. Então, aí a gente vai colocar agora a vanila, tá? Usem uma vanila de boa qualidade. Qualquer marca, mas usem uma de boa qualidade, porque eu uso o extrato da vanila. Tem gente que usa a essência, tudo bem também. Mas o extrato, ele dá um sabor muito melhor. Você vai sentir realmente o creme brûlée, tá? Então, façam isso. E depois de tudo isso, que você já fez, já mexeu, olha que massa gostosa, tá vendo? Aí você vai colocar só 20 gramas de chocolate ao leite. Eu uso o chocolate branco da Kalebo. Que pra mim, no momento, tá sendo o melhor aqui nesse creme brûlée, porque ele combina bem com o chique que é o creme brûlée, tá? Aí eu vou mexendo, mexendo, e aí eu vou pro fogo, tá, gente? Então, vamos lá pro fogo. Aí, gente, olha só. Aí você vai mexendo, sempre assim, ó. Você vai circulando, depois você vai dentro. Você vai pra fora e pra dentro. Porque aí não vai queimar nas beiradinhas. Não parem de mexer, gente. Esse é o segredo também. Não é assim tão fácil. Deixou lá, vai atender o telefone, vai conversar com os amigos, falar no Facebook. Nada disso, hein? Vocês vão ter que ficar aqui mexendo por pelo menos 20 minutos. Porque se você quer um brigadeiro cremoso, saboroso e lindo, sem alguma coisa queimada, você tem que fazer certinho, tá bom? Então tá, esse é o primeiro ponto. Daqui a pouco a gente volta pra te mostrar o ponto final. Tá bom? Enquanto isso... O que você tava fazendo, é, Gris? Eu me cortei. Então, gente, aí já faz 10 minutos que eu tô mexendo. E aí você chega nesse ponto, tá vendo, ó? Que é o ponto de colher. Quando você vai comer ele no brigadeiro de colher. Você vai colocar no potinho, ou no vidrinho, aonde você queira, ó. Tá vendo? Então, esse é o ponto que você vai... Tá vendo? Ele não tá desgrudando ainda. Então, ele ainda é o ponto de colher. Aí você vai mexer mais 10 minutos pra você chegar ao ponto que você precisa que ele fique pra você poder enrolar. E pra enrolar, ele precisa ficar mais durinho. Entendeu? A consistência dele tem que tá mais dura. Fora que você vai pôr na geladeira também, pra esfriar umas 6 horas. Pra ele poder dar o ponto pra você enrolar. Senão, você não consegue enrolar ele. Bom? Gente, eu mexendo no... Temperatura médio, tá? Não pode ser nem alto, nem baixo. Senão, se for muito alto, queima. E se for muito baixo, você vai ficar 40 minutos mexendo. Então, eu pus o médio. E olha só, esse é o ponto que tá... Tem que tá o seu brigadeiro, olha. Ele tem que sair. Olha lá. Aí, quando você já terminou aqui, você pode ver que ele vai sair da... Olha, totalmente. Você não vai ter nenhum trabalho com ele. Olha isso, que beleza essa massa. Tá vendo? Aí você vai deixar aqui a sua massa por mais ou menos 6 horas na geladeira. E você vai ter o melhor brigadeiro creme brûlée. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Ela é uma massa super gostosa de trabalhar também. Tem gente que coloca manteiga pra umidicar a mão, mas eu não faço nada não. Eu só faço uma bolinha mesmo com a minha mão sem nada. Mas é que tem gente que tem mão muito, muito quente. Não precisa se preocupar e você põe a mão na água gelada pra enrolar. Que você não vai fazer nada de mal pro seu brigadeiro. Olha só como ficou, tá vendo? Ele ficou super bom. Agora, a gente vai precisar queimar ele. A gente vai flamboar ele. Então, a gente vai deixar ele com aquela casquinha crocante, sabe? Que todos os brigadeiros têm. Olha só que delícia que vai ficar esse brigadeiro. Só um minutinho de novo pra lavar minha mão. E aí eu vou pegar o meu revolvinho. Que é o meu maçarico culinário, gente. Esse maçarico culinário não é difícil de encontrar, tá? Vocês podem encomendar ele no Amazonas, é super fácil. Você vai apertar ele. Talvez não vai sair da primeira vez, tá? Eu talvez vou tentar muitas vezes, mas é normal. Mas vamos ver. Açaí, que bom. Aí você vai dar uma queimadinha nele, que você vai estar flambeando ele. Olha só. Super fácil. Super gostoso. E olha o cheirinho que tá aqui. Você não faz ideia, gente. Que delícia que é. E aí, você pode ou mais ou menos. Vai depender de você, tá? Olha só que lindo que ele ficou. Super lindo. Olha isso. E o cheiro, gente. Hum, acho que eu vou comer ele agora mesmo. Muito bom. E olha que lindo que ele fica. Pra você fazer pros teus amigos, gente. Muitas receitas vocês vão aprender aqui. Fiquem com a gente, tá bom? Então, não esqueçam de curtir a nossa página. E até o próximo vídeo, tá bom? Meu nome é Celina Bredman. Estou muito feliz que vocês estejam aqui com a gente. Obrigada e tchau, tchau. Bye! E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.